Oi, Amaury, hoje estou aqui no Passatempo em São Paulo, muito feliz. Eu acho que é uma das minhas maiores realizações depois de quase 16 anos com essa casa. Tem ao meu lado a Alcione. E Jorge Aragão. Pra quem se lamentar, sem tua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Eu sei que vocês têm uma amizade muito próxima, né? Há muitos e muitos anos. De onde surgiu essa relação? Eu sempre, graças a Deus, na minha carreira o tempo todo, eu pude ter a felicidade de preservar uma coisa além do compositor com o intérprete. Graças a Deus eu consegui a amizade dessas pessoas. Eu pude estar junto no dia a dia. A única pessoa que conseguiu, quando eu tive minha cirurgia, escapulia, enganou todo mundo, médicos, enfermeiros e tal. E eu quando vi, está lá no pé da minha cama, lá, rezando por mim. Não tem preço. Agora, Jorge, interessante que você, antes de iniciar a sua carreira artística lá no passado, você lidou, você vendeu peças de motos, né? Você vendeu sapatos, não foi? Tudo. Não foi? É, mas tudo eu fiz muito mal, né? É, a tentativa de fazer alguma coisa, mas a música sempre me chamou. Aham. Sempre me conduziu e, muito mais ainda, duas pessoas, Alcir Portela, que me conduziu até a casa do Neuci, que também hoje o Papai do Céu já está com ele. E Dida, foram pessoas que eu, eu queria às vezes desistir, porque não dá, não, esse negócio não dá dinheiro, esse negócio não é, essa coisa. Não, mas você faz bem, não, não, vou parar, eu quero continuar trabalhando, fazer outra coisa qualquer. Eles não me deixaram parar de fazer música. Você não fica atrás também, viu? Porque eu sei que você começou como professora, não é? Isso. E que você foi expulsa do colégio, porque você tocava trompete e cantava para as crianças, é verdade? É verdade. Porque eles, eles faziam muito barulho durante a aula e eu pedi para eles ficarem quietos e eu prometi, se vocês ficarem quietos, eu prometo que no fim da aula eu vou cantar para vocês. E aí eles pegaram e pediram, no dia seguinte, se eu podia trazer o trompete, para manter aqueles meninos parados, ouvindo a aula, eu trouxe o trompete. No dia que eu cantei, não deu nada, mas no dia do trompete eu subi na mesa. E quando o diretor lá do Colégio São Luís, ouviu, falou, foi lá e bateu. A senhora está expulsa, isto aqui não é um teatro. Levanta a mangueira, a poeira do chão, samba é samba de coração. Levanta a mangueira, a poeira do chão, samba é samba de coração. O que você prefere? Ser compositor ou cantor? E por quê? Vou lhe cantar uma coisa, não há nem, não existe nem como comparar infinitamente na frente ser o autor, ser o compositor. Sabe, eu consigo ser bem mais real, eu consigo ser mais autêntico, eu consigo ser mais verdadeiro quando estou compondo, quando estou escrevendo. Queria o prazer do amor, assim desejando estou, só vou sossegar, quando te conquistar, botar todas as cartas loucas, na mesa pra decidir. Quem sabe lutando vou conseguir, queria eu. Jorge, você que você tem assim, uma loucura especial por Fuscas. Me conta como aconteceu isso. A vida toda eu gostei, é o primeiro carro, como de quase todos os brasileiros antigamente, era o Fusca, né, então sempre adorei, curti, tudo que eu pude fazer assim pra poder me sentir bem também com ele, eu fiz. E agora ele me dá o maior presente da minha vida, que é algumas pessoas que se reuniram e fizeram uma ação entre amigos. Então está sendo vendido, revendido, vendido, vendido, revendido, assim o tempo todo. E por enquanto são mais de 3 mil famílias que estão sendo abastecidas de tudo, de tudo, de tudo. Ah, é? Com mais de 30 anos de carreira, não sei se ao mesmo tempo dos dois, mas um pouco mais, um pouco menos. Você se sentem plenamente realizados, né? Eu me sinto realizado, eu acho que tudo, tudo que a música poderia fazer com o ser humano, no meu caso ela fez. Eu sempre achei, Lilian, que ninguém está na terra só porque tem espaço. Nem você, nem eu, nem Aragão. Todos nós estamos aqui pra cumprir missão. E a minha é essa também, cantar. O dia que Deus quiser me levar, é porque está na hora de acabar a missão. Então eu estou feliz. Qual foi o show mais marcante da vida de vocês? Eu sei, eu tenho um show que marcou a minha vida. Um show que eu fiz no estádio Macha Ken, em Moçambique. Eu teria que entrar 11 horas da noite pra cantar, porque se eu não cantasse nesse horário, as pessoas que estavam ali, os moçambicanos, iam perder o ônibus que os levava de volta, e eram 24 quilômetros que eles tinham que ir a pé. Meu Deus! Então a pessoa que cantou na minha frente demorou muito, deu 11 horas e eu não pude entrar. Então eu tive que dizer a eles que eu não podia cantar, porque eles precisavam pegar aquele ônibus. Eles disseram que iam todos a pé, mas que eu teria que cantar. Aquilo me marcou muito, eu chorei muito nesse dia, de pensar, como aquelas pessoas vão andar 24 quilômetros? Então eu cantei pra caramba, mais de duas horas e meia de show, e aquilo marcou a minha vida em Moçambique. Eu me lembro de um trabalho com o pessoal do Caldeirão, lá em Recife, e aí eu tô cantando, a coisa tava muito, muito, muita energia e tal, de repente eu via que alguma coisa se mexia pelo lado esquerdo aqui, e eu não conseguia entender, mas eu também não tava olhando pra ali também, mas eu sabia que aos poucos é que foi se aproximando, aí foi que eu tomei um sujo, porque quando eu vi, vinha, é como se fosse uma... eles pegaram, alguém pegou uma cama, cortou os pés, e ficaram, cada um segurava numa ponta da cama, né, e vieram passando pelo meio do povo, pedindo pra passar e vindo. Ali eu vi uma pessoa, ela praticamente só tinha o tronco, sabe? Tira da cama. Só o tronco, é. Os bracinhos desse tamaninho, as perninhas também desse tamanho, o pezinho. O povo conseguia abrir, e não abria espaço não, só deixava passar aquela cama com a pessoa ali em cima, e vinha até o meio do palco. Eu fui chegar pra me abaixar e não deu, aí desceu. Meu Deus. Tudo. Aquela pessoa fazia assim, eu via o olhar dela assim, de alegria, que isso, acho que tudo que eu podia, imagina, quando eu falei pra você que eu tive tudo na vida, graças a Deus, a música que me deu. Com certeza. É um dos exemplos. Tem que lutar, tem que lutar, jamais é você, só se entregar, não estou dando nem perdendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver. Quais são os planos de vocês pra esse ano e 2010, vocês tem algum plano assim especial? O senhor acho que está gravando, não? Eu terminei de gravar meu CD, vai se chamar Acesa, até porque eu nunca fui apagadinha, Acesa, ele tem participação de Simoninha e do Revelação e deve sair na primeira dezena de junho, eu vou até uma perna por esse país e vou também gravar meu DVD que vai se dividir entre Rio e Maranhão. Bacana, entre Rio e Maranhão. E Jorge? Estou trabalhando com dois parceiros que me carregaram para o negócio de restaurante e tal, então já inauguramos o segundo no Rio de Janeiro. Maurício, Marcelo, um beijo pra vocês, é muito bom. Beleza.